Comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, senti o gosto do veneno Até meus treze anos de idade, não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer, e a barriga vazia Acho que posso conseguir, aguentar por mais algum dia Mas amanhã eu vou pra escola, como na merenda Tava de domingo, é difícil, mas a gente aguenta Mas a fome não é nada, em relação a principal Nunca entendi por que, nunca tive a família normal Minha mãe, meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade, mas a vida é foda Tudo ao contrário, meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus E hoje estou aqui, passando adiante Cantando minha história, pra quem gosta de funk Muito obrigado, atenção de todos vocês O resto dessa história, venho cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, as cigatrices do preconceito Quem não é médio, pega, quem é, pega o respeito Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho Levo no peso, as cigatrices do preconceito Quem não é médio, pega, quem é, pega o respeito Cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Andar 1240 grau Eu quero baile funk, de midi, de mil e cem Olê, vai adiante Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Andar 1240 grau Eu quero baile funk, de midi, de mil e cem Olê, vai adiante Não vem me dizendo, vou Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valeira Fé na mulher, que bom é velha Que faz investimento Financia, ousadia, louca Com festa no apartamento Sem carro, ousadinha Eu quero paz e manas E se ele tira a onda Eu tiro de seu nome São no último volume Zé Polvinho fica brabo Nasci pra ser patrão No carro, vira funcionário No pião, ali em Angra Faz mais de 10 mil e compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Dói de Junior, vestindo o Christian Altier Deixar um espaço a descarteir Sobre espaço pra vocês, mulher São as melhores bandidas São selecionadas Se eu fosse shake com cada uma Eu casava Tô sem juízo Pois é que rola É que eu fio europeio Depois que eu gastei 10 mil Perguntaram quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rola É que eu sou europeu Depois que eu gastei 10 mil Perguntaram quem sou eu Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar os tops Vem, mas só vem por agora Angra dos ex-40 graus Eu quero bar e funk De medir de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar os tops Vem, mas só vem por agora Angra dos ex-40 graus Eu quero bar e funk De medir de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar os tops Vem, mas só vem por agora Angra dos ex-40 graus Vou levar e adiante De mil e cem Eu quero bar e funk Não vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valeira Fé na mulher que bom é vela Que faz investimento Financia, ousadia, luca Com festa, mapatamento Sem carousadinha Eu quero paz e money Se eles tiram a onda Eu tiro de seu nome Só no último volume Zé Povinho fica brabo Nasci pra ser patrão Nunca vou virar funcionário No peão, alinha Grafos, mais de dez mil e compra De onde o cifrão vem Não é da sua conta Pra dote, júnior, vestindo Que chão, ó, tié Deixar um espaço a descanteio Sobre espaço pra vocês, mulher Só as melhores bandidas São selecionadas Se eu fosse um shake Com cada uma eu casava Tô sem juízo Pois é de rolé Quem sou europeu Depois que eu gastei dez mil Perguntaram quem sou eu Tô sem juízo Pois é de rolé Quem sou europeu Depois que eu gastei dez mil Perguntaram quem sou eu Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem, mas só vem por agora Grados e 40 graus Eu quero vai, funk De mil, de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem, mas só vem por agora Grados e 40 graus Eu quero vai, funk De mil, de mil e cem Vou levar e adiante Eu sou da leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops Vem, mas só vem por agora Grados e 40 graus Vou levar e adiante De mil e cem Eu quero vai, funk Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa do de cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa lua e vitó Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa do de cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa lua e vitó Ela gosta de praia, gosta de balado Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, Rostal Beramar Cobacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Comprar chandó em folga de camargo Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de quinto, botada Perfume, chum, chum Unha desenhada, ela é top de língua De elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, daí um Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é Se eu tô a pé Quem vai olhar quem é Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom É desse jeito que eu moro Eu moro, eu moro, eu gosto Ela gosta de praga, gosta de balada Principalmente de cansa, dinheiro Vai pro Guarujá, mostrou ver a mar Cobre a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combra chandão em folga de camar Põe a sandália da de adoro Que eu me amar Ela mete mala de quinto, botada Perfume, tchum, tchum Unha desenhada, ela é top de linha Band de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco da Rio Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se eu tô a pé Quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa luz e tom Quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usador de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa luz e tom Quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Uma grande ilusão Prontando na boca pra virar patrão Aos 23 anos de idade Assumiu a gerência por eficiência E se arriscando ganhou experiência Sua mãe decepcionada Não sabe o que faz Mas já é conformada com o acontecido E dizia Meu filho Não faça mais isso Pelo amor de Deus Não me faça passar Por onde não preciso Siga o meu exemplo Sou trabalhadora Mas infelizmente não fiz faculdade Foi dias e nois Lutando e lutando Mas tudo que tenho com dignidade Ai que saudade Daquele menino Correndo Sorrindo com os olhos Cheio de felicidade Que decepção Meu filho Traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Eu só vejo maldade Lembro como fosse Agora um menino Pequeno Curtinho Moreno Correndo na rua E jogando bola Com o tempo Ele foi crescendo E se envolvendo Com os elementos Que sempre ficavam Na porta da escola E sua mãe Com preocupação Não disse Vão Com grande aberto No seu coração Agora você tem Sua cabeça E nunca se esqueça Do meus conselhos Me faça passar Por onde eu mereça E dê muito orgulho Pra mim Porque eu amo E a cada dia Mais você Amadureça Mais que cabeça Fraca Foi indo de balão Nessa vida louca E começou a usar droga Na escola Acabou Lava aula Pra dar um rolê Com a baseada Essa era Sua vida Agora Se afundou No mundo Do vício Individada Até o pescoço Não pagou Desde o início Sem condição E com missão Hoje nada é mais Como antes Virou o descoço Pra sua coroar Depois que virou Traficante Meu Deus Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho Traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho Traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Filho Não se afunde Na vida Bandida Que não tem saída Você nem família Com os erros Os outros Você tem que aprender Infelizmente É a realidade Estou me preparando Para o pior Você pode ser preso Ou pode morrer Eu não quero ser o mal Se calma É o meu conselho Para lá Pra pensar Porque amanhã Pode ser tarde Só imaginando Já me sinto mal Por onde você Agora tem muita maldade Como eu queria Voltar no tempo Vendo suas fotos Daquele menino Eu sinto saudade Meu Deus Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho de um traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Ai que saudade Daquele menino Correndo sorrindo Com os olhos Cheios de felicidade Que decepção Meu filho de um traficante Não é como antes Hoje em seus olhos Só vejo maldade Eu fiz o que pude Eu fiz minha parte Sua mente É seu guia Assim é a vida Eu te entrego Nas mãos de Deus O destino aconteceu Era noite dublada Uma moto Dois caras chegadas Atirando sem perguntar Vai se ligar E novinha Vou passar e vou passar Vem, vem, vem Vem, vem Ou só se liga novinha A festa vai começar Ou só se liga novinha, a festa vai começar Pode ficar à vontade, porque é tudo o tempo Só tem os que te dá moda, tudo pra você mulher É de rádio e roles ter prazer, bicha ao dia Eu confesso que fiquei maluco, quase apaixonado Você com vestido da Ed, sandália, pulo do gato E não tem um que não olha, esse seu jeito bacana Ela é lá pela máfia, ela é tão cigabana Então eu vou exalar, de arma de outro antigo Rempina de raia, cruzada de R1 Porque a noite foi viva, absoluto com isso Em qualquer baile de pavela, em qualquer balada Achei que hoje vai ter suíte, porque o céu é o limite De VM eu te veloce, nenhuma não resiste Nenhuma não resiste Mas, 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 se liga aí novinha, vou passar e forçar Mas, ee, 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 ea E depois que eu te correr, eu vou te abandonar Mas, ee, 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 ea Mas, 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 se liga aí novinha, vou passar e forçar Mas, ee, 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 ea E depois que eu te correr, eu vou te abandonar Red Bull, nós está dizendo É só estará um dedinho que ela tem Pensando aqui há maneiros, que esfle degiving Vem, 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 vem Vem, vem Vindo've, que R-E, é pra Baixada litoral Com os meninos do toro da capital Biscoe com Red Bull, garanto que não te faz mal Vem, 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 Que tem Se tu haver qualquer fita é só chamar no meu idéia Chamar as amigas que eu não paro e vou perder Minhas preliminares vão ser lá no meu apê, apê, apê Aperitivo, tá servido e a mesa já tá lotada Tem que guiar por camarão de sete balas É o funk que balança o corpo dessa mulherada Chama, então vem Se toca funk também tem nota de cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz Te preferir, vende aí, seja o Citroën Mil cem, vem que tens, traga o dedo que ela vem Se toca funk também tem nota de cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz Te preferir, vende aí, seja o Citroën Chama, vem, chama, vem, chama, chama De Camaro Black label é tipo nota de cem É só estralar o dedinho que ela vem Terçada de Armani pro Grisfield e Paulo Play Vem, 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 vem que tem Domingo, R.R.E. é pra Baixada Litoral Com os meninos do Torro da Capital Fiz que com é de vulgar é tu que não te faz mal Vem, 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 vem que tem Se sua vez qualquer fita é só chamar no meu ideia Com as amigas que eu não saio vai perder Minhas preliminares vão ser lá no meu apê Aperitivo, tá servido e a mesa já tá lotada Tem viquei com a camada de sete balas É o funk que balança o corpo dessa mulherada Chama! Então vem, se toca funk também tem nota de cem Vem de camada, o abio, o vencê de pés Se preferir, vem de aí, seja, se trolém Mil cem, vem que tem, estrala o dedo que ela vem Se toca funk também tem nota de cem Vem de camada, o abio, o vencê de pés Se preferir, vem de aí, seja, se trolém Chama, vem, chama, vem, chama, chama De camada, o abio, o abio, o abio é tipo nota de cem É só estralar o dedinho que ela vem Pensada de armando e pro gris, fio de polo, play Vem, 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 vem que tem Pensada tão brancado, mente mobilizada na cela da solidão E o carai da pena não acaba na calada Tento deixar levar, destino é destino Então o que pretende ser, será? Que tudo que eu fiz nessa frieza já foi em vão Te conto que eu fiz tudo por extrema precisão Não me jogo na vida por qualquer uma emoção Mas senhor é meu pastor, então se liga no refrão É fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado, sem direito, a fiança eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindada, mente e responsa É fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Pelado, sem direito, a fiança eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindada, aqui tem vários abalados psicologicamente Já bateu pela pressão da opressão inteligente Torturados, esplancados, dores, sede, frio e fome Vamos lutar, não tá pior, contrariando as leis Palavra chave eu sei, veneno, áudio, dor e trauma Abuso de poder, cicatrizes na minha alma Eu vou lutar, por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindada, mente e responsa Eu vou lutar, por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Blindada, mente e responsa Corpo aprisionado, maus tratos e ignorância Por causa do sistema adolescente Não tiveram infância, revoltava e vem e para aqui No meu coração Somos índices negativos da população Discriminados, excluídos da sociedade É tanta injustiça nessa grande cidade Liberdade está distante, nem fui sentenciado O juiz me condenará e por Deus serei julgado Eu errei, eu sei, preferi a pena de morte Confinado, vigiado, entrei pro big brother Cometi crimes e crimes, meu ódio tomo fervento Pode empreender meu corpo, mas jamais meu pensamento Vida bandida, arriscada, falta de opção Às vezes me envolvi, por mera ilusão Sonhei de um carro morto, abatamento, viagem Acordei, bolei o plano e fiz virar realidade É fé em Deus E a liberdade ainda canta os irmãos meus Seu lado sem direito, vacia em seu voluntário Por mais que a pena seja longa Tranquilidade e equilíbrio Brindadamente responsa Confinado, venha com a pena ser longa É, é, tá tranquilo Ô, ô, sentação Fora do normal Quem tem motor faz amor Quem não tem, passa mal Ô, sentação Fora do normal Quem tem motor faz amor Quem não tem, passa mal Hoje tem balifante, me trajei no estilo e liguei no ID da bandida Quando der meia-noite eu vou te buscar, confira suas amiguinhas, tá bom Volta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar vocês pra dar uma olhadinha de foto A pegação é lá no ar, aproveita que nós estamos canto Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas eu tô no canto então Ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Eu sei que eu não te peço na bota do cordão pra fora que ela jorre Tô de RR, tá já disse Christian, mulherada entre joque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Vem eu da leste, eu levo lá, chave até a santinha, já chave até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada, pra dar uma olhadinha com o mar E quando a lancha parar é que a festinha vai começar Então, ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ô, tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem mais faça mal DJ Lucas, tocador na sua festa Foi de tema de funk, me traje no estilo e liguei no ID da bandida Quando der meia noite eu vou te mostrar, com vida sua amiguinha tá bom Volta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhã tem eu vou levar você pra dar uma olhadinha de foto A pegação é lá no ar, aproveita que nós estamos cantos Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas eu tô lukando então Ô, tentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quem não tem faça mal Ô, tentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quem não tem faça mal Eu sei que eu não te peço na bota o cordão pra fora que ela jorre Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Quem tem motor faz amor, quem não tem faça mal Chegamos de cá, derrubamos uma cena e x-35 não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Na frente do baile tirando de giro, um de ornete, outro de mil e cem Mil e cem, a bandita olhou de meia gane A novinha bisco de Mercedes-Benz, a Morena Chonô e de Camaro Loira falou eu vou, então vem, que o baile vai ser bom Tudo liberando, baladinha de batom Tem nota de cem, de galo tem também Nota de cem, de galo tem também Olha o negão vai pedir elecante, é só chamar que ela vem Olha como ela vem pro baile funk, Carolina Herrera já chamada Sandália gafada, o Luiz e Tom, põe mais açúcar ou tá bom De dia de ornete, sai com as amigas, se chama melhor, se disse aí Final de semana, tarde, caber tive, ela só pensa em se divertir Uma novinha estilosa, menina da moda, tá na minha mira, não vai escapar Ela piscou pro nego, caiu na minha isca de cem, chamei ela pra dançar Tá chegando a hora de você revolar, já tá vendo a minha, você vai se apaixonar Hoje vai ter festa lá, no meu apê, já chamei as amigas e só tá faltando você Tá chegando a hora de você revolar, já tá vendo a minha, você vai se apaixonar Hoje, hoje vai ter festa lá, no meu apê, já chamei as amigas e só tá faltando você Quando der me ano, te dá um toque no gato, que nós vamos te buscar De mil e cem, a bandida olhou de meandane, a novinha piscou de Mercedes-Benz A morena chamou, e de camaro, loira falou eu vou Mil e cem, a bandida olhou de meandane, a novinha piscou de Mercedes-Benz A morena chamou, e de camaro, loira falou eu vou Cheguei, 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 saí fora, voltei Mas bem acompanhado, eu sou da leste, com as fotos de Angra do lado São Paulo é o esplendor, só um dele é lado, o meu é ouro O que eles tem, nós tem dobro Mas tem tanto dinheiro, que tô até enjoando De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um na sua, eu vou na minha assim que é Alce de boy com nove quartos, tudo liberado Certo é o certo, o errado é o errado Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém Vilão quer vilão, faz bandida, vida, vida A duzentos e quarenta, partindo para os bares Moleque doido, tá sem freio na nave Antes contava a moeda, hoje só conta a nota de cem Chama as tops, vem, 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 vem Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final, quero geral descontrolado Onde dez mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Onde dez mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado Eu sou da leste, com as top de Angra do lado São Paulo é oceana, só um dele é lá, do meu é ouro O que eles tem, nós tem, do meu é ouro Faz, 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 faz Tem tanto dinheiro, que tô até enjoando De onde ele vem, tu vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um aço, eu vou na minha assim que é Auzes de boy com nove quartos, tudo liberado Certo é o certo, o errado é o errado Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém Vilão quer vilão, faz, 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 faz A dois cento e quarenta, partindo para os bares Moleque doido, tá sem freio na nave Antes contava a moeda, hoje só conta na tarde cem Chama as tropas, bebê, 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 bebê Vem pro baile funk que tá tendo ousadia e álcool E no final, quero geral descontrolado Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Onde 10 mil vai, no mesmo tempo vem Claro que é São Paulo, capital das notas de cem Cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado Eu sou da leste, com as fotos de Angra do lado São Paulo é o estendação, um dele é lado, o meu é ouro O que eles têm, nós têm, então É o poder Feche os olhos, controle sua respiração Pense na pessoa que você mais ama Imagine ela do seu lado Te avançando, te dando carinho Te beijando, te dando abraço Pense no melhor dia da sua vida Acredita em mim, ainda não é esse aí O melhor está no fim Continue de olhos fechados e pense no seu maior problema No seu maior problema No seu maior problema Pense nas crianças abandonadas na rua Passando frio e fome Das crianças que somem Das crianças que tem câncer Pense de novo naquele seu problema E pode comparar Podia ser pior Você não pode reclamar Relaxa sua mente, não pense em nada Em nada Em nada Você acredita em Deus Você acredita em Deus Ele pode te ajudar É só você acreditar Você vai superar Então pode confiar Refere tudo Sinta a paz Neste momento Deus tá te ouvindo Põe as mãos no seu coração E faça um pedido Feche os olhos Controle sua respiração Ensina a pessoa que você é mais alta Imagine ela do seu lado Te abraçando, te dando carinho Te abraçando, te dando abraço Pense no melhor dia da sua vida Acredita em mim, ainda não é esse aí O melhor está no fim Continue de olhos fechados e pense no seu maior problema No seu maior problema Pense nas crianças abandonadas na rua Passando fio de ponte Das crianças que somem Das crianças que tem câncer Pense de novo naquele seu problema E pode comparar Podia ser pior Você não pode reclamar Relaxa sua mente, não pense em nada Você acredita em Deus Você acredita em Deus Ele pode te ajudar É só você acreditar Você vai superar Então pode confiar Refere tudo Sinta a paz Neste momento Deus tá te ouvindo Põe as mãos no seu coração E faça um pedido Perdi pra essa novinha Me espalha, me hipnotiza Mexe comigo Me xiga, deixa a princesa passar Jeitinho diferenciado Meio maroto e ousado Gosta de curtir a vida De ser feliz e gozar Belas praia viajar Camarão a beira mar Andra de fogo e galinha Jureira e barujá Chegou, tinha importado Fechou o bar de parado Garçom pode trazer a tequila Que ela vai desfrutar Desfruta da alegria Bandeira é toda linda E tem de tapete vermelha A rainha vai passar Jeitinho diferenciado Meio maroto e ousado Gosta de curtir a vida De ser feliz e gozar De ser feliz e gozar Desfruta da alegria Bandeira é toda linda E tem de tapete vermelha A rainha vai passar Jeitinho diferenciado Meio maroto e ousado Gosta de curtir a vida De ser feliz e gozar Oi, gosta de curtir a vida De ser feliz e gozar De ser feliz e gozar De ser feliz e gozar Garotas bandidas Nós somos vilões Dança pra mim Entre luxos e ostentações Garotas bandidas Nós somos vilões Dança pra mim Entre luxos e ostentações Eu curto funk Ela curte também Eu curto rave Ela curte também Eu gosto da night Ela gosta também Eu não sou ela também Não é de ninguém Glamour é teu poder Ela usa pra me chamar Dança com toque especial Tenho o dom de provocar Eu quero mais e mais Esse teu jeito sedutor Perigosa Quem não toma cuidado Se ela apaixonou Ela rouba corações Bandida Ouça bem Eu sou vilão Comigo você vira refém Amor é só de mãe Ai, se vivo mais feliz Quem ama muito o tempo Não pode, não pode, não pode Não pode se divertir Garotas bandidas Nós somos vilões Dança pra mim Entre luxos e ostentações Garotas bandidas Nós somos vilões Dança pra mim Entre luxos E ostentações E ostentações E ostentações E aumenta o som Porque o dia a dia de baile Eu vou que vou DJ aumenta o som Porque o dia a dia de baile Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca O fã que quer pra lá Que eu vou que vou Que eu vou que vou Bebendo um Red Bull Misturado com o Absolute Fora, tira, baby Não vou se eu vou Lover, two, one, two É um perfume No rolê pela quebrada De urnete ou de mil e cem Perigosa Que tu passa bem Onde eu passo com ela Todo o sonho Ainda fala que essa é foda Sem a beca do ronco no motor Tudo, tudo, tudo Nossa No mais antes Nós tá na zona leste Em sentido a zona sul Vendo nós que é vida Bandida novinha Que eu garanto pra tu A vida que você sempre quis Se se amarra e comprar E ser feliz Teu cabelo mais lindo Do baile Um piscinho de ouro No nariz Que combina com os cordão Olha o nome e a condição O nome dela novinha Seu nome é o Ciprão Vem trajada de Paulo P Olha os perros Que espelha Mas novinha Ciprão Que gosta de um funk Fica aberto o convite Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca funk Quer falar que eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou Bebendo Red Bull Misturando com o absoluto Camarote Olha a vida Vindo com o seu bolão Vai te want Tu é um perfume Num rolê pela quebrada De ornete Ou de mil e cem Vendo nós que tu passa bem Onde eu passo com ela Todo só Ainda fala que essa é foda Sem navegar Do ronco no motor Tudo tudo Nós No mais antes Nós tá na zona leste Em sentido a zona sul Vendo nós que é vida Bandida novinha Que eu garanto pra tu A vida que você sempre quis Se se amarra e comprar E ser feliz Teu cabelo mais lindo Do baile Um piscis de ouro no nariz Que combina com os cordão Olha o nó e a condição O nome dela novinha Sobre o nome É o cifrão Vem trajada de Paulo Frey Olha os três books Fez Mas novinha cifrão Que gosta de um funk Fica aberto o convite Eu vou que vou Eu vou que vou Me diz aonde toca funk Quer falar que eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou que vou Ela me chama de vilão A verdadeira mais má Pensa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma de cada cor Chama essa amiga Põe o shortinho Meu Deus Aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer se divertir Não tem mais o que comprar Então fui pro baile curtir Garota envolvente Do sorriso atraente Corpo perfeito Na cama é atente Desce que desce Desce, desce, desce Vai, 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 vai Continua assim Sobe que sobe, sobe, sobe Vem olhando pra mim Ela é funkeira Baladeira e não quer compromisso Será que se eu chame ela vem Dança comigo, chamei Ela veio com o charme Glamour Depois do baile Me levou pra sua mansão Nas horas sul Chamei Ela veio com o charme Glamour Depois do baile Me chamou Na sua mansão Nas horas sul Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais má Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma de cada cor Chama essa amiga Põe o shortinho Meu Deus, aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais má Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma de cada cor Chama essa amiga Põe o shortinho Meu Deus, aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira mais má Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma de cada cor Chama essa amiga Põe o shortinho Meu Deus, aumenta esse calor, ela quer dançar Ela quer se divertir, não tem mais o que comprar Então fui pro baile curtir, garota envolvente Do sorriso atraente, corpo bem feito Na cama é atente, desce que desce, desce, desce Vai, 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 continua assim Sobe que sobe, 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 vem olhando pra mim Ela é funkeira, baladeira e não quer compromisso Será que se eu chamo ela vem, não sai comigo Chamei, ela veio com o charme, glamour Depois o baile me levou pra sua mansão nas horas sul Chamei, ela veio com o charme, glamour Depois o baile me chamou na sua mansão nas horas sul Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão A verdadeira mas, mas, deusa da ostentação Ela gosta de raia, pus e tem uma de cada cor Chama essa amiga, põe um shortinho Meu Deus, aumenta esse calor Meu Deus, aumenta esse calor Ela pega o baile de vermelho Eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela só sai rebolando até o chão Ela só pensa a ostentação Só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas E beber champom Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando A mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando Palaveira perigosa Que chamando um lancinho Que a parça é maquinha Em ângua dos reis Tá solteira tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser dia em um E a danada até canta Quando eu passo o bolado, tirando de giro Tua fé até levanta Foi onde os menino viu E pra nós esse foi o texto A novinha no baile funk De calcinha vermelha Ela pega o baile de vermelho Eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Descensa rebolando até o chão Ela pega o baile de vermelho Eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Descensa rebolando até o chão É rebolando até o chão É rebolando até o chão É rebolando até o chão DJ Lucas, tocador na sua festa Ela pega o baile de vermelho Eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Descensa rebolando até o chão Ela pega o baile de vermelho Eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Descensa rebolando até o chão Ela só pensa ostentação Só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas E bebê xampão Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando A mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando Baladeira perigosa Que chamando um lancinho Que a parte é marquinha Em área dos ex Essa sol será tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser de aí E a danada até canta Quando eu passo o bolado Tirando de giro Sua saia até levanta Foi aonde o gásinho viu E pra nós esse foi o Deixa novinha no baile funk De calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Descensa rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho Eu fico com água na boca Que delícia Ai meu Deus, que mulher boa Ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Ela só sai rebolando até o chão Ela rebolando até o chão Ela rebolando até o chão Ela rebolando até o chão Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado A Deus agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria Minha estrutura, meu guia É você e só você A cada dia mais e mais Não posso te perder Muitos problemas superados Outros virão pela frente Pois terei minha recompensa Mas às vezes nem sempre Será tão fácil Mas prometo Estarei sempre aqui Enfim, parei Sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram Quando aprendi a amar Não é segredo Se percebe Vendo bem meu olhar Jamais farei algo Que possa nos deixar separados Alguns entram em vão O amor falou mais alto Já provei que te amo E não me canso em dizer A vida não é tão boa Assim nela não tem você Vou lutar, vou lutar Jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo Pra te ver feliz O que faço por você? Eu sou correspondido Em dobro ou três vezes Mas te faço um pedido Continue sempre assim Dando orgulho pra mim A nossa história de amor Vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado Esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prato Bem-vindo, aliança de ouro O que passou, passou, passado é pra esquecer Eternamente, Erika Eu amo você Em teu olhar E meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Te ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor Estou recompensado Adeus, agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria Adeus, agradeço Amor, vou te dizer Eternamente, Erika Eu amo você Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro E nove aliança de prata Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gavião Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro E nove aliança de prata Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gavião DJ Wilson Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro E nove aliança de prata Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Só a torcida da gavião Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Pode mentir Que eu não vou acreditar O da leste tá cantando Mexendo com as emoções Pra ser fiel Só a torcida da gavião Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Prefiro morrer negando Prefiro morrer negando Do que assumir essa parada Uma aliança de ouro E nove aliança de prata Desligo o rádio celular Desligo o rádio celular São vários perdidões Pra ser fiel Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Responde pra mim Que homem nunca teve amante Pode mentir Que eu não vou acreditar Prensa lá na parede E começa a bombar Ela viu os moleque de longe Cantando e falando que bom dia usado Ela chegou agora no baile Cheia de amigas do lado Uma mais linda que a outra Outra mais doida que a outra Umas pula tem sexo frágil Outras gostam de beijar na boca O descanso do salto agulha Fica descalça com o pé no chão Deixa a porta do camaro aberta E no ombro uma Louis Vuitton Ela bebe, ela tumultua Sai correndo, gritando na rua Vou dizer como é o nome dela A poderosa do salto agulha Bomba, 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 bomba Prensa ela na parede de DJ Prensa ela na parede da Leste Prensa ela na parede de DJ E começa a bombar, 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 bombar Ela anima a anime, eu entro no clima que ela criou De jeito sensual, hipnotizou Dibugou no Facebook, vai ter vestia lá na goma dela Pode chamar essa amiga, que eu chamo os barça na espera Vou chegar de lã de ouve, aro 22, frumadão, pode parra Um monte de quarenta, a mina sem juízo, louca pra me dará O paraíso é o paraíso, então para com essa de resposta Vou pesquisar se ela namora, tá suave, nada consta A vestia ficou animada, demorou, então pode chegar A jovinha tá no paredão e tá chamando os mamis, só pra começar Bombar, 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 bombar Desce ela na parede, dedê, desce ela na parede da leste Desce ela na parede, moleque E começa a bombar, bombar, bombar Bombar, 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 bombar Bomba, bomba, bomba Esse é o papo do da leste Mais amor, menos recalque nesse baile Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste Mandou pro Recalque, vai tomar no cu Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste Mandou pro Recalque, calque, calque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia Sai do meu pé, dinheiro não é problema Vai, desacredito de mim Agora segura, eu tô suave Você tá na pendura Você só quis o meu nome, foi na pior E riu quando eu tropecei Seu pesadelo tá de pó Você do meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um top Essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E aqui é o meu lugar Doou parar de indireta pra mim Te quer que eu te dê e bop Valeu, mas não tô afim A foto do meu sagrado Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nada E eles sempre tão a pé Mas o meu musical, que é Que eu vou de anete De amara quente Me cruzei uns pra gastar Mas o meu musical Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é carpoze Tá ligado que eu não brinco Que eu odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de anete De amara quente Me cruzei uns pra gastar Mas o meu musical Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é carpoze Mas sede é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Eu vou de anete De amara quente Me cruzei uns pra gastar Mas o meu musical Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é carpoze Mas sede é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de anete De amara quente Vinte e um mil cruzeiro pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é carpoze Mas sede é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não quero saber de nada Nem quanto é Esse é meu lema Sem padrinha Sai do meu pé Dinheiro não é problema Vai Desacreditou de mim Agora segura Eu tô suave Você tá na pendura Você só quis o meu mal Me ver a pior E riu quando eu professei Seu pesadelo tá de foto Você temeu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um tapa Essa me deixou de olho roxo Vai se acostumando Que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E ali é o meu lugar Tu ouve parar De indireta pra mim Se o tete é que eu te dei Bope, valeu Mas não tô afim A foto no meu Instagram Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nave Eles sempre tão a pé Mas amou menos recalque Eu vou de anete De amara quente Meus cruzeiros pra gastar Mas amou menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete a catorze Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Ai, amor me dá um grito Fazer fumaça Quem gosta Levanta a mão pro alto Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro É que hoje eu já tô louco Louco, 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 louco Mas hoje tô sem limite Daquele pique vou fazer Mais um convite Chama geral pra se tombar No baile funk É eu que vou bolar Mais uma bomba gigante Fogo no quadro Meu grau E só quem é que me acompanha Eita porra Que cheiro de maconha Eita porra Que cheiro de maconha Os moleque da zona sul Gosta mais do que laçanha Os moleque da zona norte E gosta mais do que laçanha Os moleque da zona oé Gosta mais do que laçanha E os moleque da baixada Gosta mais do que laçanha E a rapa do interior Gosta mais do que laçanha E os moleque da zona leste E gosta mais do que laçanha Vocês tão de brincadeira comigo? Eita porra, que cheiro de maconha Na Ura Leste, o Ios, gosta mais do que lazer Eita porra, que cheiro de maconha É que hoje eu já tô louco, 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 louco Mas hoje tô sem limite, aquele que vou fazer mais um convite Chama geral pra se tombar no baile funk, é eu que vou bolar Mais uma bomba gigante, fogo no palo, no galo E só quem é que me acompanha, eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Os moleque da zona sul, gosta mais do que lazer E a rapa do interior, gosta mais do que lazer E o moleque da Zona Leste E gosta mais do que lazaia Vocês tão de brincadeira comigo? Eita porra, que cheiro de maconha A Ura Leste, o Ios, gosta mais do que lazaia Eita porra, que cheiro de maconha DJ Lucas, tocando na sua festa